Fala galera, sejam bem-vindos a mais um I na Prática com Alex Leite e hoje vamos continuar falando sobre transformação digital, o nosso segundo pilar que é agilidade e colaboração. Se você perdeu os anteriores, link na descrição, acessa lá para entender o nosso próximo tópico aqui. Pessoal, quando a gente fala de agilidade e colaboração, imagina que você vai implementar projetos usando muita agilidade e muita colaboração. Então, você escolheu e aceitou o desafio de implementar um projeto de transformação digital aí na sua empresa. Como será que você monta um cronograma e o escopo desse projeto? Se você quer saber como você vai montar e desenvolver esse projeto, fica com a gente porque eu vou ensinar na prática como faz isso com esse mindset de agilidade. Roda o vinheta! Para fazer o cronograma desse projeto, a primeira coisa a se fazer é abandonar um projeto que a gente chama de Clássico Waterfall. O que é isso galera? Não dá para fazer um cronograma de seis meses, um ano, para lá no final implementar esse projeto de uma vez só. Nesse novo mundo que a gente vive, com esse pilar de agilidade e colaboração no mundo de transformação digital, a lógica tem que ser completamente diferente do que fazer um cronograma daqui a um ano. Por quê? Primeira coisa, temos que colocar um novo elemento dentro da nossa vida, da nossa carreira e do nosso propósito. E esse elemento é Mindset Ágil. Galera, não tem como ter mais um Mindset clássico, um Mindset cronometrado, um Mindset sempre com processo de longo prazo, processo a processo, um depois do outro. Isso não funciona mais e eu vou te falar por que não funciona. Porque durante a implementação, você nunca vai saber, num projeto de transformação digital, exatamente como aquilo vai funcionar, como os usuários, os seus clientes vão experimentar e se você acertou ou não. E ainda mais, porque se um projeto demorar muito tempo para acontecer, na hora que você chegar e terminar já mudou tanta coisa que ele não serve mais para nada. Então a lógica desse Mindset digital é separar um propósito da sua vida e separar o seu cérebro em dois. Um lado emocional, um lado de soft skills e o outro lado de hard skills de técnica. Quando a gente separa o nosso lado de soft skills, é você acreditar em alguns valores, alguns princípios. Princípio número um, pessoal. Você tem que trabalhar com mais colaboração com as pessoas e menos por contrato e burocracia. Coloque isso como chave na prática. Bom, Alex, como que eu faço isso? Simples. Imagina que você vai fazer um escopo no projeto, você faz todo aquele termo, assina o projeto, pega aprovação com Deus e o mundo e aí você começa e começa a executar as tarefas que você tinha. Não vai funcionar. O projeto de transformação digital, com esse Mindset de colaboração, é você nem ensinar um contrato tão grande assim no início, combina com as pessoas, interação o tempo todo com as pessoas que vão estar tocando esse projeto com você no dia a dia. Então, esse é o lance um. O lance dois do seu Mindset é entender uma coisa fundamental, que a gente chama de MVP, tá? MVP, mínimo produto viável. Esse mínimo produto viável é entender que eu coloco em operação alguma coisa mínima que vai funcionar com uma boa experiência, mas esse cara vai receber feedbacks constantes dos clientes e melhoria contínua o tempo todo. E isso tem que ser um drive do seu Mindset. Por quê? Porque, novamente, se você demorar para implementar um negócio lá na frente, isso aí já vai perder o uso e não vai estar do jeito que vai dar resultado dentro da sua empresa. Vamos dar um exemplo bem simples de MVP. Imagine que você, nesse projeto de transformação digital, tenha que, por exemplo, melhorar um processo. Eu vou até pegar um processo que está integrado com o novo modelo de negócio e nesse processo tem 10 etapas. E que está envolvendo, por exemplo, 5 áreas. É muito melhor você implantar esse processo, por exemplo, em duas áreas iniciais, automatizar, otimizar duas áreas, ver o que aconteceu, pegar a experimentação e falar, pô, resolvi, já tive feedback dessas duas áreas, eu já ajeitei, o processo nessas duas áreas está rodando legal. Agora eu vou rodar esse processo continuamente com a área 3 e 4. Faço uma experimentação, faço um teste, a área 3 e 4 rodou. Funcionou legal? Eu vou para a última área e vou fechar a cadeia inteira. Imagine, pessoal, que cada parte dessa eu dure, por exemplo, uma, duas semanas para fazer. E não 3, 4, 5 meses para implantar o projeto de ponta a ponta. Então, esse é o segundo drive. Terceiro drive de valores e princípios que você tem que ter. Erro. Precisa aceitar que projetos novos têm erro e isso faz parte do jogo, isso faz parte do nosso aprendizado, isso é bom para o nosso crescimento. Então, galera, quando a gente foi, a gente aqui na live faz viagens, a gente faz missões com diretores de grandes empresas para fora do Brasil. E a gente foi para Israel. E nessa viagem de Israel, teve um item que me chamou muita atenção. E esse item foi o seguinte, pessoal. Foi quando um diretor perguntou para um brasileiro que mora fazendo negócios Brasil-Israel e perguntou para ele, olha, como vocês tratam o erro aqui em Israel? E a resposta dele foi, gozado vocês brasileiros. Detalhe, ele é um brasileiro. Vocês toleram erros na ética, mas não toleram erro no negócio. Aqui em Israel, a gente não tolera erro ético, mas erros nas implementações são incentivadas. E foi aquele silêncio. Essa frase faz refletir como a nossa cultura, o nosso mindset tem que mudar com relação ao erro. Lembrando, estou falando de projetos novos, né? Não estou falando de você errar naquele processo que você já faz há quatro anos aí na sua empresa. Com isso, pessoal, a gente fecha esse lado do que eu tenho que ter como valores. E aí eu tenho o meu lado do hard skill, de técnica. Para isso, aí sim você pode usar um Scrum com metodologia, você pode usar um Lean Startup com metodologia, que ensinam a você a fazer os sprints, por exemplo. A lógica de um sprint, que você tem o sprint planning, que você tem um sprint de daily meeting, que você tem a retrospective. Para que serve isso? São tiros curtos de uma semana, que você planeja a cada semana priorizando novamente, que você sempre está falando com o cliente. Então existe uma metodologia que você usa para praticar. Quando você fala do Lean Startup, ele vai colocar esse ciclo, tá? Que eu vou deixar aqui para vocês. O ciclo que faz com que você tenha um aprendizado constante, incentivando a melhoria e análise crítica constante. Então, pessoal, pensem sempre, sempre nisso. A lógica é muito mais agilidade. Esqueçam cronogramas longos de seis, um ano, para implementar. Façam coisas com tiros curtos de uma ou duas semanas, implementando passo a passo seu projeto, recebendo feedback constante do cliente. Com essa agilidade e colaboração, o seu sucesso nos projetos de transformação digital vão ser muito maiores do que utilizando a metodologia clássica. Galera, se você curtiu esse vídeo aqui, dá um like aqui para a gente, se inscreva no canal, coloca o sininho, porque no próximo episódio a gente vai falar sobre o terceiro pilar de transformação digital. Então, te espero no próximo. Abraço, pessoal. O terceiro pilar... Errei, cara. O terceiro vídeo, mas não é o terceiro pilar. De novo? Vai lá. É só continuar, né? O terceiro vídeo, mas não é o terceiro pilar.